Ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, paraimplante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado, 99,90. Porta branca laminada, 379,90. Impermeabilizante Veda City, 134,90. Bacia Deca Quadra, 529,90. Serra Mármore Vonder, 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até sábado. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações, 2105-3571. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. O que você compra com 10 reais? Nossa, não compro nem um pacote de açúcar. Não compro nem um pacote de arroz. E você compra o que com 10 reais? Ah, eu comprei o MSCAP dessa semana e posso ganhar um Tracker Turbo 0km e 20 mil reais. No Super Giro da Sorte, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo sorteio, 10 mil reais. No terceiro sorteio, uma moto ronda 0km. E no quarto sorteio, um Tracker Turbo 0km mais 20 mil reais. MSCAP ajude e concorra. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. DPC agora. Chuchu! Salve, salve, meus amigos! RCN Esportes no ar, o seu programa que mantém você informado no mundo esportivo. Hoje pela manhã aconteceu as finais aí dos Jogos Escolares Estudantis no basquetebol e também no futsal. E Três Lagoas levantou o caneco no futsal. Parabéns aí, rapaziada do futsal, é agorizada, né? Dos Jogos Estudantis. Porque agora... Opa! Copa do Brasil! Fluminense superou o Fortaleza pela primeira partida das quartas de final. O tricolor carioca superou o Leão do Pisse por 1 a 0 na Arena do Castelão na partida de ida do confronto. Mesmo longe de casa, o Fluminense comandou as ações do primeiro tempo. Aos 26 minutos, o volante Nonato mandou para as redes um passe de calcanhar do meia Paulo Henrique Ganso. Mas o gol foi anulado com intervenção do árbitro de vídeo por falta de Germán Cano no também atacante Robson, na origem do lance. Aos 34 minutos, o Nonato aproveitou nova assistência de calcanhar, agora de Cano para desta vez colocar o tricolor à frente. O Fortaleza voltou do intervalo mais agressivo. Aos 7 minutos, após desvio do zagueiro Marcelo Benevenuto, Robson acertou um voleio no travessão. Aos 21 minutos, o meia Lucas Crispin arriscou de fora da área, mas parou na trape. Aos 41 minutos, o Romarinho cruzou da direita e o também atacante Silvio Romero concluiu para as redes. O VAR, porém, viu o impedimento do argentino e o gol foi anulado. Apesar da pressão, o Leão do Pice não reverteu a desvantagem. Polêmico esse jogo aí, esse gol aí, hein? Eu não vi impedimento. Mas o VAR falou, então fazer o quê? Ó, o Fluminense sente o cansaço, mas mantém uma sequência com sorte e bom desempenho. Ó, diretor, o senhor que gosta aí do Fernando Diniz, olha ele falando aí, ó. Na análise do jogo, acho que a gente teve um primeiro tempo muito bom. A gente teve um controle excelente do jogo, criamos as melhores oportunidades e não cedemos quase nenhuma chance para o Fortaleza. No segundo tempo, a gente diminuiu a intensidade e o Fortaleza aumentou o ritmo. Eles cresceram na partida e equilibraram o jogo e tiveram alguns momentos de superioridade que poderiam ter marcado o gol. Em relação a esse negócio de jogar o melhor futebol do Brasil, acho que tem um monte de gente que joga bem, de diferentes maneiras. Acho que a gente está, concordo quando você fala que a gente está cada vez mais sólidos, sabendo jogar os jogos. Um time que se doa muito, então a gente mereceu ganhar o jogo hoje, porque o Fortaleza cresceu no jogo, mas não teve chance clara quase para marcar. A gente, no primeiro tempo, tivemos um gol anulado, como eles tiveram também no segundo. Mas a gente soube se defender muito bem quando precisou se defender. E o Fortaleza é um time extremamente bem treinado, muito bem treinado. É uma equipe que eu gosto em todos os aspectos. O elenco, que foi bem montado, o seu treinador, que é excelente. No ano passado, fez um trabalho que deu muito resultado e o trabalho continua o mesmo trabalho. O trabalho não está pior. Infelizmente, o Fortaleza tinha muitas competições para disputar. E a logística é complicada. E no brasileiro, está na situação que está, porque o futebol não se explica muito. Teve muitos jogos que o Fortaleza jogou, que era para ter vencido e não venceu. E é muito bem administrado também pelo Marcelo. Então, é uma equipe que eu gosto em todas as suas vertentes. Então, assim, queria declarar isso, porque de fato é o que eu penso no Fortaleza. Então, a gente teve o maior respeito pelo Fortaleza. A gente sabe que jogar aqui é muito difícil. O time é muito bem treinado, tem excelentes jogadores. Então, a gente sabe que a gente fez um a zero aqui. Mas lá na volta, eles contam com todo o nosso respeito. A gente vai procurar fazer o melhor que a gente puder para poder fazer uma grande partida no retorno. O outro jogo... O São Paulo venceu o América Mineiro e saiu na frente ao meta, hein, diretor? Eu quero ouvir. Não acreditava, né, filho? Não acreditava, mas venceu. Bora aí, Bia, conta pra gente. O São Paulo abriu vantagem sobre o América Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o primeiro jogo do confronto por um a zero no Morumbi. Apesar de maior presença ofensiva, o São Paulo demorou a chegar com perigo à meta do América. Quando conseguiu, balançou as redes. Aos 34 minutos, o lateral Igor Vinícius cruzou pela direita e o atacante Luciano cabeceou para abrir o placar. Noite de emoções também para Thiago Couto. O jovem arqueiro Tricolor, sob olhares desconfiados da torcida, cometeu o segundo pênalti nessa sequência de três jogos sem Jandrei, ainda machucado. Dessa vez, contudo, o rival americano bateu fraco e ele conseguiu agarrar a bola. O Coelho assustou somente aos 45, encabeçada do zagueiro Iago Maidana na segunda trave que saiu por cima do gol. Os dois times voltam a campo no domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. Em seguida, às 18h, o América encara o Havaí, no Independência. Na coletiva de imprensa, o Rogério Senna falou da atuação do goleiro Thiago, de 23 anos, e aí dessa inexperiência que ele tem, que precisa adquirir ainda mais tempo de jogo, para ver se dá uma acalmada aí. Tá certo? Fim de semana chegou, filho. Agora sim, ó, vai curtir, mas com moderação. Beijo, até segunda. E aí